E agora apresento-os o coelho mais maluco do mundo. Aí está ele, eu e a sua pantufa. Jorge, pantufa. Força, ganha, ganha. Vamos ver quem ganha, vamos ver quem ganha esta luta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não para, não para, não para, não para. Agora chocou-me na parede, a gente fez oito e mete mais aqui. Aí está ele outra vez, agora para o outro lado, mostrar que também sabe fazer. Pois é, pois é, é o Jorge. Ora, Jorge, não para. Não cheira, vai, não cheira. É o chue, é o chue da tua dona. Zé, vai, Zé, vai, Zé, vai. Não é escutar a parede, não é escutar a parede, não é escutar a parede. Não, 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 não. Vai embora, vai embora, Jorginho, queres que dão... Ah, 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 calma. Claro, tranquilo. 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 Mais outra vez, mais uma voltinha, mais uma voltinha, mais uma boidinha. Pois é, pois é. Pois é, pois é. Arriba, arriba. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Que se não. Ha, ah. Agora. Ah, ah. Arriba. O que é isso? Abre! Jorge! Abre, abre, não está certo. Abre! 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 Abre!